Donos da Avianca são presos em investigação de rombo de mais de 600 milhões de reais em contratos da Transpetro. Menina de 10 anos estuprada pelo tio recebe alta de hospital onde fez aborto. Mapeamento espacial mostra os estados brasileiros mais afetados pelas queimadas. Pará, Amazonas e Mato Grosso concentram 60% das queimadas de todo o país. Massa de ar frio considerada histórica pelos meteorologistas chega ao sul do Brasil. A tendência de nevar é alta. Chuva desaloja 100 mil pessoas na China e leva volume recorde de água à maior hidrelétrica do mundo. O Partido Democrata confirma Joe Biden como adversário de Donald Trump na eleição de novembro. Jair Bolsonaro diz que pode prorrogar auxílio emergencial com valor menor até o fim do ano. O Congresso derruba veto do presidente e o uso de máscara no comércio e nas escolas volta a ser obrigatório. Quantidade do novo coronavírus em pacientes sem sintomas impressiona pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais. Taxa de contágio desacelera no país pela primeira vez desde abril. A Fundação Oswaldo Cruz vai acompanhar infectados nas favelas do Rio de Janeiro com consultas de graça pelo celular. Está no ar, o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. A Polícia Federal prendeu hoje em São Paulo os irmãos German e José Fromovic, que são donos da companhia aérea Avianca Brasil e do estaleiro Eiza. A suspeita é de que os empresários tenham pago 40 milhões de reais em propina ao ex-presidente da Transpetro, que é uma subsidiária da Petrobras, em troca de contratos para a venda de navios. A operação, que é um desdobramento da Lava Jato, vem na esteira da delação do executivo da estatal Sérgio Machado. Temo o tribunal como vítimas dos crimes desvendados. O Ministério Público do Espírito Santo entrou na justiça para que a extremista Sara Giromini pague 1 milhão e 300 mil reais de indenização por dano moral coletivo. A ação civil pública acusa a Sara de divulgar o nome da menina de 10 anos que engravidou depois de ser violentada pelo tio e de publicar o endereço do hospital no Recife, onde o aborto autorizado pela justiça foi feito. A criança recebeu alta hoje. A menina deixou o hospital em um jatinho fretado pelo... E veja daqui a pouco, shoppings, restaurantes e academias poderão ficar abertos por mais horas na cidade de São Paulo. Cidades da Serra Catarinense estocam toneladas de sal para derreter a neve que deve atingir a região nos próximos dias. O SBT Brasil volta já já. O Brasil já perdeu 111 mil e 100 pessoas para a Covid-19. Mais de 3 milhões e 400 mil casos da doença foram confirmados e mais de 2 milhões e 600 mil infectados estão curados. Apesar dos altos números da pandemia, o governo de São Paulo ampliou o horário de funcionamento do comércio e dos serviços para 8 horas por dia. Em cada uma das escolas. Com o avanço da flexibilização, os restaurantes tentam se adaptar às normas e já começam a ampliar as atividades. No sistema self-service, o cliente não se serve mais sozinho. Eu acho que tem que ser dessa forma mesmo. E a gente tem que se habituar. Fazer o que por enquanto, né? A Covid-19 está deixando mais do que sequelas físicas. Uma pesquisa da Universidade de Oxford, no Reino Unido, revelou que 1 em cada 16 pacientes infectados foi diagnosticado com algum transtorno psiquiátrico. O risco de desenvolver ansiedade, depressão, insônia e até mesmo demência, Marcelo, é duas vezes maior para quem ficou internado. Serve o seu comportamento. E busque ajuda profissional. Pesquisadores das Universidades Federais do Rio de Janeiro e também de Minas Gerais estão intrigados, Marcelo, com a descoberta sobre o novo coronavírus no Brasil. As pessoas que tiveram a Covid-19 não apresentaram sintomas, né? Mesmo essas que não apresentaram sintomas, elas podem ser grandes transmissoras do vírus. A busca pelos serviços de assistência técnica para celulares dobrou desde o começo da pandemia, segundo um portal que conecta pessoas e profissionais. 785 mil vidas já foram perdidas para a Covid-19 no mundo. O número de infectados chegou a 22 milhões e 300 mil. O Papa Francisco fez um apelo hoje para que as futuras vacinas não sejam destinadas primeiro para os países mais ricos. Quanto mais acelerada fica a corrida por uma vacina, maior a preocupação desde que ela foi criada. Três estados brasileiros somam mais da metade dos focos de incêndio no país. Apesar de o Pantanal ser o bioma mais afetado proporcionalmente, é a Amazônia, que tem o maior número de queimadas. Uma onda histórica de frio deve provocar mudanças no tempo de norte a sul do Brasil. Algumas regiões podem registrar queda de 15 graus na temperatura. E a previsão é de neve nas serras gaúcha e catarinense. Cidades estão estocando até sal para derreter o gelo. Uma cena típica do inverno na Serra Gaúcha. Antes da chegada do frio, a previsão é de muita chuva, principalmente no Paraná. No sul do Mato Grosso, chove de forma fraca. Também são esperadas precipitações entre o Acre e Rondônia. No sudeste, a chuva avança pelos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. A queda de neve nas serras gaúcha e catarinense pode ocorrer já na noite de quinta-feira. Na sexta, há a possibilidade dos focos de gelo também serem vistos entre o meio-oeste de Santa Catarina e o sul paranaense. Em Curitiba, a máxima não passa dos 14. Em Campo Grande, faz 17. Já em Belo Horizonte, calor de até 29 graus. E em Teresina, máxima de 37. Em São Paulo, a temperatura despenca e os termômetros marcam 18 graus amanhã. Na sexta-feira, o frio fica mais intenso, com máxima de 14 e possibilidade de chuva forte a qualquer hora do dia. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, votou por suspender a produção de relatórios do governo sobre as escolhas políticas de cidadãos. O julgamento da ação, que questiona um dossiê do Ministério da Justiça, não teve a presença do ministro Celso de Mello, que entrou em licença médica sem previsão para retorno. O novo tratamento médico... O Tribunal Superior Eleitoral decidiu que não vai punir candidatos pelo chamado abuso de poder religioso, ou o uso da religião para conseguir votos. Os ministros estudavam a possibilidade de estabelecer um critério para essa situação. A base da decisão foi o caso de uma pastora goiana, acusada de usar a autoridade e a estrutura da igreja para se reeleger vereadora há quatro anos. E depois de uma reunião extraordinária, a União Europeia afirmou que não reconhece o resultado das eleições presidenciais de Belarus. Nos Estados Unidos, o Partido Democrata confirmou o nome de Joe Biden para enfrentar Donald Trump nas eleições de novembro. O lançamento da candidatura foi na segunda noite da convenção do partido, que também teve o discurso do ex-presidente Bill Clinton. Correspondência, umas... Nas eleições de novembro. Aqui no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro disse hoje que pode prorrogar o pagamento do auxílio emergencial até o fim do ano. O valor do benefício ficaria abaixo dos R$ 600 pagos atualmente e acima de R$ 200. Bolsonaro assinou hoje a lei que libera empréstimos para empresas diretamente nas máquinas de cartão. Para os que não estão tendo aulas presenciais. O Congresso derrubou o veto do presidente Jair Bolsonaro ao uso de máscaras em escolas, comércios, indústrias e igrejas. É possível que a gente continue aumentando despesas de um lado sem apontar de onde vai entrar essa receita. A PepsiCo, que entre outras marcas é dona de Pepsi, Toddy e Gatorade, anunciou hoje o brasileiro Roberto Azevedo como vice-presidente mundial e diretor executivo de assuntos corporativos. Atualmente, Azevedo é o diretor-geral da Organização Mundial do Comércio. Ele vai deixar o cargo no dia 31 de agosto. A OMC deve selecionar um novo líder até o fim de novembro. Você vai ver em instantes, Bayern de Munique elimina o Lyon e enfrenta Paris Saint-Germain na final da Liga dos Campeões da Europa. A Fiocruz vai acompanhar casos de Covid-19 em favelas do Rio de Janeiro, com rastreamento e consultas pelo celular. O SBT Brasil volta daqui a pouco. A Fundação Oswaldo Cruz lançou hoje um projeto para acompanhar os casos de Covid-19 em favelas do Rio de Janeiro. Serão oferecidos testes e consultas médicas pelo telefone celular de graça. A iniciativa é mais um passo na tentativa de barrar o avanço. Isso não se perde. Apesar do alto número de mortos pela Covid-19 no Brasil, uma boa notícia. O ritmo de transmissão da doença está em desaceleração no país pela primeira vez desde abril. É o que indicam os dados do Centro de Controle de Epidemias da Imperial College de Londres. Medidas de prevenção sejam desrespeitadas. E agora o futebol. O Bayern de Munique será o adversário do Paris Saint-Germain na final da Liga dos Campeões da Europa. A exemplo do rival na decisão, o time alemão eliminou o Lyon também por 3 a 0. 36 pessoas foram detidas. No Brasil, o Museu Nacional recebeu hoje uma doação de 20 milhões de reais para a reconstrução do edifício que foi destruído pelo incêndio em 2018. A previsão é que a reforma da fachada seja concluída ainda neste ano. Dos escombros surge uma luz. E a sensibilidade em termos de interação, porque nós vamos estar construindo do novo. Agora, é claro que isso requer investimento. Uma boa noite para você. Boa noite, Brasil. Tchau. Tchau.